Graças a Deus! Agora, essa bênção que nós determinamos, só alcança aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que se entregam, aqueles que se rendem à vontade de Deus, à palavra de Deus. Portanto, senhora, senhor, a senhora que já viveu muitos anos, o senhor também, e que tem aquela experiência de vida, de sofrimento, de dor, o senhor que já padeceu muito e você minha amiga, meu amigo também, mas eu me dirijo àquelas pessoas mais antigas que por conta de tantos problemas enfrentados na sua vida tem hoje um pouquinho de experiência da vida e onde declarar realmente não há vida sem a presença do Espírito de Deus. Deus, já passei por muitos lugares, muitos desertos, já sofri, já chorei, já gemi e não encontrei ninguém que pudesse realmente me ajudar senão o Deus Altíssimo. E a senhora, o senhor, que às vezes até se ajoelha aí, junta o rádio e coloca as mãos sobre o seu radiotransmissor, receptor, melhor dizendo, e a senhora e o senhor ora comigo. A cada palavra de bênção que nós determinamos, a senhora diz sim, amém. O senhor diz, amém, eu aceito, eu recebo. Oh, meu Deus, eu recebo essa palavra. Então, minha amiga, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus, aí onde você está, receba o Espírito de Deus, receba mais, muito mais do que uma bênção, receba o Espírito da própria bênção e seja a própria bênção, seja a própria bênção, senhora e senhor. Senhor, jovem, todos, todos, todos os que humildemente se inclinam perante o Altíssimo Deus soberano, recebam a própria bênção, o Espírito da própria bênção e sejam como Abraão, a própria bênção, aí onde você está, não importa as circunstâncias, não importam os problemas que você está enfrentando, Deus é grande e como é grande, infinitamente grande, a sua misericórdia, a sua compaixão alcança você agora e desce sobre você, ilumina o seu corpo por inteiro, sim, como a luz, a luz do sol que vem e banha todo o corpo de alguém, a luz do Espírito Santo banha você, enche você e torna você uma nova criatura, sim, seja a própria bênção a partir de agora, em o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo e todos que creem digam amém e graças a Deus. Que maravilha, que maravilha, que coisa gostosa, gloriosa, não somente ser abençoado, mas também abençoar. nada é mais prazeroso para o servo de Deus do que ver os frutos do seu trabalho e eu vejo esses frutos na sua vida, minha amiga, meu amigo. Eu vejo, em espírito, eu me transporto para junto de você e em espírito nós abençoamos a sua vida para que você venha também abençoar outras vidas. Porque esta é a missão dos servos de Deus. Mas, mas, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa é abençoada, mas não quer dividir aquela bênção com ninguém, porque é egoísta. Pensa apenas em si mesma. Que é o caso do servo mal e negligente que nós temos comentado aqui nesses últimos dias com respeito ao Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. O servo imprestável, o servo negligente, preguiçoso, indolente, o servo que vai deixar de ser servo, o servo que vai ser expulso no dia que tiver de prestar contas do seu talento. Mas, quando nós lemos, quando nós lemos o texto sagrado, Jesus fala dos servos bons, que foram dois, que multiplicaram seus talentos, e fala do servo mal. E eu queria hoje me ater a falar sobre o servo mal, porque, de repente, quem sabe, quem sabe alguém que esteja me ouvindo nesse momento, esteja se encaminhando, se encaminhando para o estado do servo mal. Eu sei que existem aqueles já servos maus, que são muitos, e os servos maus também sentam na cadeira da igreja, também levantam as mãos para supostamente adorar a Deus, também dão ofertas, também são dizimistas, porém, se mantêm maus, negligentes. Por quê? Porque o servo mal, ele era mal, não era simplesmente porque ele foi preguiçoso, não. Além de ter sido preguiçoso, indolente, e não ter multiplicado o seu talento, ele foi um servo mal criado. Mal criado, exatamente isso. Como muitos servos mal criados que existem por aí. Quando o Senhor o chamou para prestar contas do talento que ele havia recebido, ele imediatamente disse, Senhor, sabendo que és homem severo. Olha só. Como é que pode o servo julgar o seu Senhor? porque o servo disse, sabendo que és homem severo, quer dizer, ele disse que o Senhor era homem severo, que ceifa onde não semeou, que a junta onde não espalhou, quer dizer, aquele servo julgou o Senhor injusto e mal, aquele servo mal, julgou o seu Senhor mal e injusto. Justamente o que ele era. E é assim que acontece com os servos maus. Assim que acontece. Porque eles são maus, todos são maus para eles. se o Senhor deles é mal para eles, imagine as demais pessoas. Portanto, o servo mal era mal por conta do seu mau caráter. Ele era um intruso, uma pessoa intrusa no meio do povo de Deus. e você que me ouve e que é uma serva de fato e de verdade, você é um servo, você é uma pessoa correta, honesta, tem um caráter maravilhoso, você é aquela pessoa que quer ajudar os outros, você quer multiplicar o seu talento por conta da sua própria natureza, a natureza de ser a própria bênção, o servo bom e fiel. então você tem que tomar muito cuidado porque de repente na igreja do seu lado tem um servo mal ou uma serva má que embora embora esteja na igreja, embora esteja vestida de santa ou de santo, mas é joio, é joio, sim, é fermento, é uma pessoa imprestável, mas você não sabe o que está acontecendo dentro dela, a gente não sabe, ninguém sabe, só o senhor conhece o coração dos servos, na verdade, das pessoas, mas o servo mal se caracteriza pelo seu caráter mal, a sua visão má, tem olhos maus, mantém os seus pensamentos maus para com as demais pessoas, por isso que ele não multiplicou os seus talentos, ele não multiplicou os talentos ou o talento que tinha recebido, por quê? porque ele era mal, ele era mal, mal caráter, egoísta, egocêntrico, invejoso, ele, na realidade, era um intruso no meio dos servos, dos verdadeiros servos, eu imagino quando o senhor chamou os três servos para prestarem contas, e quando o primeiro multiplicou, ganhou mais cinco, o segundo servo ganhou mais dois, multiplicou, dobrou os seus talentos, esse servo mal, esse terceiro servo mal, ele ficou com inveja, doendo-se de inveja, trincando os dentes, sabe aquela criatura invejosa, sabe aquela criatura que fica rugindo, quer dizer, contraindo-se em dores por conta do sucesso dos outros, assim são os invejosos, são as pessoas invejosas, elas se contraem, elas se contorcem de dor por conta do sucesso dos demais, mas o senhor sabia quem era aquela pessoa, quem era aquele servo, mesmo sabendo que era mau caráter, que era servo mau, negligente, preguiçoso, indolente, ainda assim, o senhor por conta da sua compaixão enorme, sua infinita compaixão deu a ele um talento, um talento, ó, tá bom você, tô aqui te dando a salvação, agora veja o que você vai fazer com ela, mas o servo mau, o que fez? Ele provou que não era digno do reino dos céus, ele provou para si, provou para os demais servos, provou para o diabo que ele era um servo negligente mau e que não merecia entrar no reino dos céus, por quê? Porque ele provou, provou para todos o que ele era realmente, o que ele trazia dentro de si, porque o servo mau é assim, ele procura se defender, ele vai até as últimas consequências para defender o seu mau caráter, esconder o seu mau caráter, esconder a sua inveja, e isso minha amiga, meu amigo, está cheio nas igrejas, inclusive na igreja universal, é isso mesmo, infelizmente, desgraçadamente, essa é a realidade, aí você, senhora e senhor, me perguntam, mas o bispo, mas essas pessoas ouvem a palavra, por que elas não se convertem, por que elas não se libertam, por que que, o demônio sai de tanta gente, por que que não sai dessas pessoas, não sai, senhora, sabe por que, porque a pessoa indolente, preguiçosa, esse tipo de servo, é orgulhoso, orgulhoso, tem um orgulho fervente dentro de si, não se entregam de jeito nenhum, são pessoas verdadeiramente orgulhosas, porque tem o caráter do pai deles, que é Satanás, Satanás era orgulhoso, manifestou orgulho, por isso ele se tornou Satanás, diabo, então, o servo mal, tem um mau caráter, e por conta disso, se manifesta de forma defensiva, tentando se defender, tentando esconder o seu mau caráter, olha só o que ele diz, sabendo que és homem severo, olha o que ele fala para o Senhor, és homem severo, que ceifas onde não semeaste, a juntas onde não espalhaste, receoso, quer dizer, o servo mau não anda na fé, ele anda receoso, porque ele sabe, ele sabe, ele anda cheio de temor, de dúvidas, de receios, de medos, por quê? Porque ele não anda na fé, porque ele não é da fé, porque ele é joio, ele é fermento, então, receoso, disse ele, escondi na terra o teu talento, quer dizer, escondeu, 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 os outros não esconderam, os outros negociaram, mas ele escondeu, além de esconder, além de esconder, ele enterrou, ele enterrou e escondeu, duas coisas, ele enterrou o talento e escondeu, esse é o espírito de um servo mau, é egoísta, é pão duro, é mesquinho, miserável, sabe, e além de não dar a sua oferta, de não ser fiel nos dízimos, ele também fica criticando os que dão, os que têm o coração liberal, que se entregam, porque há pessoas que não podem, que não têm tempo para servir a Deus na igreja, não têm tempo para servir a Deus lá fora, trabalham, estudam, estão sempre em atividade com respeito ao seu dia a dia, ao seu pão nosso de cada dia, então, essas pessoas o que fazem? Elas contribuem com a obra de Deus, olha, eu não posso trabalhar para ganhar almas, mas eu vou ajudar o pastor a ganhar almas por mim, eu vou ajudar o bispo a ganhar almas por mim, eu vou dar essa oferta especial, só Deus, só Deus e eu sei o que eu estou fazendo, ninguém sabe, mas Deus sabe, então, ela oferece o melhor, ela dá o melhor na casa de Deus para que nós venhamos ganhar almas por ela, mas, o mau servo, não, o servo negligente, mau caráter, egoísta, egocêntrico, crítico, está sempre fofocando com respeito às outras pessoas que estão dando ofertas, há pessoas que devem ter sentado ao seu lado, você já deve ter observado isso, e falar, lá vem ele pedir oferta outra vez, olha só, já vai estar envelope, olha só, você vê que espírito desgraçado que há nessa gente, gente com mau caráter, você vê que o servo mau não considerou que ele era servo, e por conta de ser servo, ele não tinha o direito de falar, quanto mais se defender, porque o verdadeiro servo não se defende, ele crê na justiça do seu senhor, ele não observou que o senhor veio em busca de resultados, não para ouvir desculpas, ele sabia que o senhor era o senhor, que não era para ser julgado como severo, como um homem que que ceifa onde não semeou, que a junta onde não espalhou, não, ele não era para ser assim, ele não era para julgar o seu senhor, ele era para ficar calado, porque o servo, o servo é humilde, você já viu o servo, o servo é humilde, sabe qual é a diferença entre o joio e o trigo, é o seguinte, o trigo, quando dá frutos, ele se inclina, o joio, quando dá frutos, ele fica de pé, ele fica imponente, ele levanta a crista, quer dizer, é orgulhoso, é vaidoso, é muito cruel, minha amiga, meu amigo, que tipo de servo você tem sido? tem-se bem, que tipo de servo você tem sido? Que tipo de servo nós temos sido? Porque o servo, a característica principal do verdadeiro servo é a humildade, ela é a humildade, ele é humilde por natureza, ele é humilde por natureza, ele não é aquele humilde por conta dele de confessar eu sou humilde, que eu já ouvi, eu já ouvi pessoas falarem assim, ah, eu sou humilde, quando a pessoa diz eu sou humilde, é porque já não é mais, eu até me lembro de um de um caso muito interessante, uma pessoa convertida disse para uma outra, mas eu sou muito humilde, e aí eu virei e disse, já não é mais, se você se acha humilde, é porque você não é humilde, essa é a realidade, quem se acha humilde, é porque não é humilde, porque o humilde, ele está inclinado, sempre inclinado como o trigo, o trigo, por conta da sua humildade, ele está inclinado, já o joio não, o joio levanta a crista, levanta o peito de pombo, você já viu o peito, você já viu o pombo andando, o pombo anda com o peito bem estufado, assim são os joios, minha amiga, meu amigo, você que me ouve, que por acaso esteja enquadrado entre os os servos maus, cuide da sua alma, converta-se, humilhe-se diante de Deus, peça perdão, limpe-se, purifique-se, busque ao Senhor Deus, na humilhação, essa é a razão, porque muitas pessoas procuram o batismo com o Espírito Santo e não são batizadas, porque elas são orgulhosas, são petulantes, elas são servas massa, não recebem o Espírito Santo, porque não são humildes, não são humildes, não são humildes por natureza, às vezes elas parecem ser humildes, mas não são, elas são orgulhosas, dentro delas tem o Espírito de Satanás, que é o Espírito do orgulho, para ver que nem Deus arrancou o Espírito do orgulho de Satanás, nem Deus fez isso, minha amiga, meu amigo, só que eu sou orgulhosa é que pode chegar e dizer realmente, realmente eu sou, eu tenho sido orgulhosa e eu quero, meu Deus, mudar, eu quero mudar minha vida, eu não quero mais ser orgulhosa, eu não quero ser mais orgulhoso, tem compaixão de mim, quando a pessoa faz isso, aí sim, ela é curada na sua alma, ela é liberta da sua, do Espírito do orgulho, que tem atuado na vida. Infelizmente, são muitos os que estão no nosso meio com esse Espírito. Mas, graças a Deus, há também aqueles que têm o Espírito da humildade e que são os que fazem a diferença. graças a Deus. Agora nós vamos ouvir o testemunho do Fabiano, que recebeu o Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo está pronto para entrar na vida de todos, mas todos que são humildes, verdadeiramente humildes de espírito. Porque dos humildes é que é o reino dos céus, conforme Jesus disse. Vamos ouvir. Eu era uma pessoa com muitas dúvidas, medo, complexo de inferioridade, triste, cabisbaixo. Eu tinha muito esse tipo de problema. Isso acarretou, tinha um vazio muito grande, devido a esse vazio, devido a toda essa baixa autoestima. Não sei se é assim que fala, mas baixa autoestima. Eu acabei me envolvendo com drogas, comecei a usar maconha, indo para as baladas. Aí nas baladas, para mim, poder curtir uma balada, eu frequentava muita festa rave. Então, para mim, ficar naquele ambiente era necessário que eu consumisse muita bebida alcoólica, LSD, êxtase, e ficava por dois, três dias nesse ritmo. Por causa que eu tentava apagar, substituir aquela tristeza, aquela timidez, com o uso das drogas. Depois, claro, do uso dessas festas, vinha aquela depressão, aquela opressão, aquela tristeza muito grande. Inclusive, nos relacionamentos sentimentais, por eu ter muito medo, muita dúvida, ser muito inseguro comigo mesmo, então, nada dava certo, tinha ciúmes, tinha aquela insegurança, então, tinha aquele excesso de controle, aquela coisa opressiva. Foi quando eu vim para a Igreja Universal e eu entendi, inclusive, isso foi o ponto principal que me fez permanecer, que quando eu recebesse o Espírito Santo, eu ia ser uma pessoa totalmente diferente do que eu era, uma pessoa forte, uma pessoa feliz, independente do que está fora, mas dentro, por dentro, já é feliz. E a garantia que o Espírito Santo nos dá de mudança. Eu entendi isso, uma vez na reunião, o pastor pregou, a garantia da sua independência, de você, é você e Deus, e a sua independência é quando você tem o Espírito Santo, aí já era, ninguém te segura, e é o que eu precisava, e eu passei a me empenhar, a colocar toda a minha força em buscar o Espírito Santo, e eu fiz de tudo, foi o meu objetivo, o meu foco principal, passou a ser o Espírito Santo, eu não olhei para nada, eu coloquei aquele objetivo e me lancei em cima dele. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí já era. Aí aquela pessoa fraca não existia mais, eu passei a ser determinado, a ter firmeza, parece que tudo fluiu, tudo caminhou, eu tinha paz, eu tinha alegria, eu tinha felicidade, mudou por completo, inclusive até as próprias pessoas que estavam próximas a mim acabavam até percebendo, ah, tem uma coisa diferente com você, no meu trabalho, e daí para frente minha vida foi se transformando cada vez mais. E hoje eu sou uma pessoa segura, feliz, sou bem casado, não tenho insegurança no meu relacionamento, não preciso, não tenho mais necessidade do uso das drogas, hoje eu não tenho mais medo, eu encaro, eu enfrento o que vem, as dificuldades, porque hoje eu tenho o Espírito Santo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, quando nós falamos sobre o servo mal, nós não estamos aqui tentando pressioná-la, pressioná-lo, nós estamos aqui trazendo a baila um fato, uma parábola que tece o comentário sobre o tipo de servo que existe dentro das igrejas, os dois tipos de servos, o servo bom e fiel e o servo mal e negligente. E nós falamos assim para despertar as pessoas que estão do lado contrário da vontade de Deus para que elas venham se consertar e venham ser salvas, porque enquanto há vida, há esperança, há condições da pessoa se refazer com Deus. Então nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta. Não se esqueça que neste sábado às 10 horas nós teremos a reunião dos homens, dos homens de Deus às 10 horas da manhã. Mas você para participar aqui no Templo de Salomão você deve ter em mãos a credencial, porque sem credencial a pessoa não pode entrar neste sábado 10 horas da manhã reunião só para homens. E obviamente a reunião começa impreterivelmente às 10 em ponto. Você tem que chegar antes das 10 para poder entrar e enfim se acomodar e poder participar dessa reunião especial para homens, só para homens. Ficamos aqui que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. e Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. e Deus abençoe e Deus abençoe e Deus abenço e Deus abençoe